Quando surge Família Palmeiras, rapaziada, no vídeo de hoje, Alvo de Verdão jogava na base e de zagueiro, olha só, a gente tem também a CBF, que fez alteração e mandou recado pro Palmeiras, rapaziada, então duas notícias boas para o Abel e tem notícia negativa também pro jogo de hoje, e não é que teve o apoio da torcida e o Verdão é campeão. Então, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, meu irmão, vem comigo, então roda a vinheta. Salve, salve, porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente veio pra mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, obrigado pela sua presença, o seu like, a sua inscrição e de seguir a gente aqui pra estar sempre atualizado das principais infos da CEP, rapaziada, é isso mesmo. Pessoal, não se esqueça também, dá um recado bem rápido aqui da paróquia, a 1xbet me chamou, colocou um cupom, cupom rede, clicando no link aqui embaixo, aonde no seu primeiro depósito você pode chegar a ter até 1.560 de bônus, top demais, né rapaziada? Então é o seguinte, além de dobrar, você pode chegar a esse valor, se você colocar 50 reais, irá 100, 100, 200, 200, 400 e vai indo, e o limite é 1.560, top, cara. Nenhum outro lugar faz isso, nenhum outro lugar tem. A 1xbet é patrocinadora do Campeonato Brasileiro Italiano, de vários clubes pelo mundo, como Barcelona, Chelsea, então é credibilidade, é certeza que você vai receber sua grana, meu povo. Não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha, isso é uma brincadeira, e é para maiores de 18. Hoje tem jogo do Verde, tem jogo do Palmeiras, então vai ter um xbet aí, fazer uma fezinha e levantar uma grana. Não tem como não colocar a vitória do Palmeiras, né? É isso que eu imagino. Rapaziada, vamos dar início aqui aos nossos assuntos? Então ontem a gente teve, é, campeão, campeão, campeão. O Verdinho bateu o São Paulo, é, rapaziada, por 1x0 com o gol do Tales, com um golaço de fora da área, chute cruzado, cara. Roubaram uma bola ali quase na intermediária, meio campo, ele já veio andando aquela dobradinha, sabe, puxando o ângulo assim, já bateu estilão Messi lá no outro canto. Golaço, o Palmeiras que havia ganhado a primeira partida de 2x1 e ganhou essa de 1x0 e levantou a taça, estava a leiloca lá acompanhando o time sub-20, estava muita coisa. E o Verdão se mostrando que mais uma vitória na base, né? É sub-11, sub-13, sub-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, time principal, coisa linda de meu Deus, a gente não pode reclamar, né? A gente não pode reclamar. Então aí, deixar os nossos parabéns pra rapaziadinha do sub-20, que vão representar o Palmeiras aí na equipe principal o quanto antes, espero eu. Porque lá tem gente boa, viu? Tem moleque bom. Rapaziada, bora então colocar aqui o jogo de hoje. Então, a Fortaleza e Palmeiras, às 18h30, 6h30 da noite, é final, né? Final. Vamos fechar, fazer um acordo aqui, é final. Final é apoiar do início ao fim, de agora, 7h20. Apoiar de agora até acabar o jogo, gente. 7h20 da manhã já apoiando, hein? Por favor. Então vamos lá. O Palmeiras, então, vai ter aí... O Palmeiras chega à Fortaleza com o Piqueires e a Tuesta. Então, o Piqueires que estava lesionado, estava com problema na coxa, se recuperou na data FIFA. E o Piqueires que está vindo daquela lesão lá de 8, 9 meses, também está sendo relacionado. Já foi relacionado a duas partidas, estava no último jogo contra o Internacional, estava no jogo contra o Flamengo, mas ainda não foi utilizado. Essas são as boas notícias. Agora, a notícia negativa que a gente tem para essa partida é o Luan, o nosso zagueiro Luan, que ainda não se recuperou daquele problema que ele teve. No jogo do Inter, a gente achava que ele teria tempo, né? Que ele teve uma lesão na coxa direita. E o Palmeiras não estará também com o Luiz Guilherme Condores na coxa esquerda. Sabe o que é isso? É muito jogo, gente. É muito jogo. Você vê que o Luan, ele começou a ser titular, voltou a ser titular com três zagueiros e desempenhando muitas partidas, uma seguida da outra, muito jogo, muito jogo, muito jogo, problema muscular. Luiz Guilherme jogando tudo, né? Às vezes joga base e também está entrando em titular, já também problema muscular. Então, a gente tem aí que isso é inevitável. E quando o Abel falar, o jogador joga muita partida é por causa disso, né? A gente tem esse problema realmente no calendário que acaba pesando para o jogador. E vamos aqui para a nossa possível escalação. Marcos Rocha ou Naves, porque a gente não vai ter o Luan. Então, é Marcos Rocha ou Naves. Mas, praticamente, certeza. O Abel, ele deve colocar o Rocha. Porque o Rocha cresceu nesses últimos tempos, jogando com dois laterais. Rocha e Maik, tá? Então, a gente deve vir com o Rocha mesmo. E, em seguida, Gustavo Gomes, Murilo, Maik, Piqueires ali e Zé Rafael, já fechando o nosso meio campo. Junto com Richard Rios, Rafael Veiga, Breno e Hendrick. É isso. Breno e Hendrick. Então, a gente tem um retorno do Piqueires que se tratou. A gente vai ter aí o Veiga e o Hendrick que voltaram da seleção brasileira. E o Verdão tem tudo para mostrar aí um ótimo trabalho. Mostrar aí que tem muita coisa nessa data pós-FIFA que conseguiu treinar. Apesar que, se você para e ver, não treinou completo, né? Porque tinha aí jogador convocado, jogador para o Sub-20, jogador lesionado. Não deu para treinar, mas que volte, pelo menos, ligado. A questão, o problema maior é que o Fortaleza já jogou contra o Botafogo. O Fortaleza, acho que jogou contra o Cruzeiro também, né? Então, já está meio que embalado de duas partidas. Isso é bom porque os caras já estavam treinando, já estavam 100%. Já melhorou muita coisa, né? E o Palmeiras enfrenta o Caio Alexandre que está fechado com o Verdão. Pessoal, agora vamos lá. Ontem à tarde teve o apoio da torcida, que nem eu trouxe aqui. Rapaziada, foi lá para o CT, apoiou o Palmeiras, acompanharam o ônibus numa caminhada aí que fizeram. E isso daí vai dar muita força para o time do Verdão. Pena que o próprio Palmeiras não divulga tanto essas coisas. Antigamente, o institucional do Palmeiras, né? Quem cuidava aí dessas gravações do clube sempre pegava a torcida apoiando dentro do ônibus, essas coisas. Eu não vi isso. Eu vi só páginas de colegas nossos que estavam lá acompanhando a saída do busão do Palmeiras, acompanhando a saída do ônibus do Verdão. O que tinha era isso. Fora isso, eu não vi nada do Palmeiras. Mas o que importa é que os jogadores viram, os jogadores sentiram que tem gente apoiando muito, muito. Principalmente aquele 1%. Então, vamos para cima. E eu falei que ia ter aí o esforço da torcida. Pessoal, e a boa notícia também que recebemos é que o Palmeiras está classificado para Libertadores de 2024. Yes! Então, pessoal, classificados para Libertadores, com o empate do CAP com o Vasco, o Atlético, o Palmeiras aí garantiu a vaga para Libertadores e é o que a gente precisa. Longe de rebaixamento, classificando para os campeonatos, disputa de título. Esse é o Palmeiras que eu quero. É isso. Estou muito feliz com a classificação do Verdão. O Verdão vem disputando Libertadores desde 2016. Assim, todas, 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 sem falhar nenhuma. E é isso que o Palmeiras tem que fazer. Eu lembro que o Fernando Pras falou em 2015. A gente vai ser campeão quando a gente voltar a disputar todo ano Libertadores. É difícil um clube que volta ou participa de uma e fatura Libertadores. Mas o cara que está lá batendo, batendo, organizando, batendo, uma hora vai bater e vai faturar Libertadores. E é isso que ele falou e estava certo. Essa é a realidade. Pessoal, a CBF realizou mudança no calendário do Palmeiras. E agora, os jogos que estavam para Barueri foram alterados para o Allianz Parque. América Mineiro, dia 29, agora, nessa semana. E o Fluminense passou para o dia 3 e também no Allianz Parque. Os dois jogos teremos aí estádio. Não estará com 100% da sua capacidade, da torcida. É capaz do Fluminense, a gente estar lá no campo e está o Chitãozinho Chororó passando lá no fundo, no palco. Porque o show é dia 2, né? Então, não dá tempo dos caras desmontarem. Então, vai assim. Eu acho que, claro, há pedidos da Leila com a CBF pelas falas do Abel. O Abel dizendo, temos que jogar no Allianz Parque. Temos que jogar em casa. Temos que jogar em casa. Então, esse eu acho que foi o maior pedido. E ela trabalhou para isso. Fez o que pôde, né? E a CBF aí arrumou uma data. Então, dia 3 à noite. E o Palmeiras vai enfrentar aí no Allianz Parque. Infelizmente, né? Falta capacidade, mas tem o campo, pelo menos, que é o que interessa muito para o Abel. É isso. Agora, pessoal, só para trazer uma curiosidade, hein? O Carlos Vinícius, atacante do Fulham, tudo isso. Ele era da base do Palmeiras de 2015. E ele era zagueiro do Palmeiras, rapaziada. Vocês têm noção? Se liguem. O cara era zagueiro do Verdão. E lá para 2016, 17, ele estava encostado. Aí, um treinador da base do Palmeiras foi lá, conversou com ele se ele queria mudar de posição. Porque via que ele brincava lá no ataque, ele fazia pivô, fez alguns testes e ficou. Olha que ironia, hein? Ficou. Depois saiu do Palmeiras, porque tinha muita gente subindo. Aí foi emprestado. Aí foi vendido, tal. E conseguiu se firmar jogando no Sul. Aí foi vendido para a Europa como atacante, centroavante mesmo. Muito da hora essa notícia. E pena que estava na base, né? Eita, ô base. Deixa eu falar também, perde uns, hein? Perde uns. É um absurdo isso. Mas faz parte do futebol. Rapaziada, pensamento positivo hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Vamos ver se eu solto mais vídeos durante o dia. Quero trazer análise aí de contratações, que tem bastante jornalista falando para a gente avaliar e comentar. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. Avante palestra. Falhou.